Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Só aproveitar que eu tô com essa maquiagem aqui bem básica, sabe? Bem discreta. Hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus contornos e iluminadores. Até pouco tempo atrás eu não tinha quase nada, porque eu não sou uma pessoa que uso muito contorno. Ultimamente eu tô usando mais iluminador, mais contorno ainda. Eu estou aprendendo a usar. Não gosto de usar muito em muitos lugares, porque a gente sempre acaba errando. E então hoje eu vim mostrar pra vocês os meus contornos. Contornos, iluminadores, bronzes, tudo. Esse daqui é um bronzer que eu comprei na Polônia. Esse aqui é o Sunny Powder. Eu não sei de que marca que é agora, não lembro. Aqui, eu não lembro. Se eu não me engano, é da Lovely, tá? Que é esse daqui, enorme. Ó, o tamanho da minha mão, o tamanho dele. Ele é enorme, tem o cheiro, gente, de perfume maravilhoso. Muito gostoso. E ele é como se fosse um bronzer. O que que é um bronzer? Bronze é um que você pode usar pra contorno, mas ele tem leve brilho, ó. Esse daqui vocês conseguem ver que ele tem um leve brilho. Então a diferença do contorno pro bronze, é que o bronze ele tem um brilho, tá? Então o meu primeiro é esse bronzer aqui, que hoje em dia eu não uso muito, porque eu acabei adquirindo outros e ele fica mais ou menos assim de lado. Uma vez ou outro que eu uso ele. O outro, o próximo, é um iluminador, que foi o meu primeiro iluminador, se eu não me engano. Esse daqui é o da Milani. Eu sempre utilizo ele aqui com vocês em vídeo. E por que que eu acho ele versátil? Ai, quebrou! Quebrou aqui, ó. Acabou de quebrar. Ai, não tô crendo. Enfim, eu acho ele muito versátil, por quê? Ele tem esse aqui, que serve mais pra pele mais escura. Esse aqui também dá pra pele escura e pele branca. E esse aqui também. Então o que que eu faço? Quando eu quero uma coisa mais dourada, eu misturo esses dois aqui. Quando eu quero um iluminador mais potente, assim, mais claro, eu gosto de usar esse sozinho ou misturar esses dois. E por aí vai, eu vou misturando. E eles têm a pigmentação muito boa, ó. Vou pegar os três aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Eles são bem lindos. E eles têm uma pigmentação maravilhosa. E é o tipo de iluminador que você passa e ele vai ficar ali no seu rosto praticamente o tempo inteiro, o dia inteiro, tá? Não é aquele tipo de iluminador que você passa e rapidinho ele vai perdendo aquele brilho. O segundo é um... deixa eu ver, é um blush que, no caso, eu tava utilizando... Eu comprei ele pra utilizar como contorno. Eu utilizei ele umas duas, três vezes como contorno porque ele não tem brilho, que é esse aqui da Ruby Rose, que ele tá quebrado. Eu não vou abrir ele aqui assim, porque ele tá quebrado. Esse aqui é o B18 e ele tem um tom bem bonito. Ó, esse tom aqui. E, às vezes, eu gosto de usar ele como se fosse contorno mesmo. Vamos finalizar os contornos? Outro contorno que eu comprei e que, até um pouco tempo atrás, eu estava usando muito, 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 que é esse contorno aqui da Benefit. Esse Ola, tá? Da Benefit. Esse aqui, gente, é o mais escuro. Tem um que ele é mais... pra peles bem mais clarinhas. Ele tem uma pigmentação maravilhosa e ele vem nessa embalagenzinha, vem um espelhinho aqui, ó. Tem uma embalagem maior. Ó, é essa cor aqui. Deixa eu ver se dá pra passar o dedo. Tá vendo? É esse tom aqui de marrom. Ele tem uma pigmentação muito boa e também tem uma durabilidade muito boa. Eu gosto bastante de utilizar ele. E por último, de contorno, foi o último que eu comprei. Eu comprei uma paleta de contorno. Como eu só tinha o que eu estava usando mais, era o da Benefit, eu deixava os outros de lado, né? Porque eu acho, assim, é... sempre tem uma fase que a gente usa uma coisa mais quente, uma coisa mais fria. Tem o inverno, tem o verão. E aí, eu comprei essa paleta aqui da Makeup Revolution. Que é uma paleta de contornos. Esse e esse tom aqui são tons claros com brilho. Então, você pode usar como iluminador. Tem esse aqui mais amarelinho e tem esse aqui branquinho, que os dois são mates. E tem esses quatro tons de marrom. Ou seja, você pode misturar eles, você pode usar ele sozinho. Vai depender do tom de pele, vai depender do seu gosto para contorno, né? Se você gosta de alguma coisa mais quente, mais fria. Então, essa paleta aqui eu tenho amado. Inclusive, se eu não me engano, eu mostrei ela pra vocês no vídeo de favoritos. Eu tenho usado ela bastante só como contorno. Eu não tenho usado muito esses iluminadores. Eu já usei algumas vezes, mas eu prefiro usar os iluminadores mais potentes. E de iluminador, eu tenho esse iluminador aqui, que ele é maravilhoso. da Colourpop. E a cor dele é maravilhosa. Só que eu acabo não usando ele muito, porque ele é um iluminador muito claro. Eu normalmente uso ele à noite, quando eu quero. É um iluminador bem assim, bem pá, bem cheguei. Esse aqui é o Honeymoon. Super choque... Não sei, não sei. Não sei como que pronuncia. É esse iluminador aqui. E a cor dele, gente, é maravilhosa. Ele é um tipo de iluminador que ele é pastoso. É igual umas sombras bem famosas da Colourpop. Vou passar o dedo aqui pra vocês verem como que ele é lindo. Olha isso, gente. Vou passar aqui na minha mão. E ele, gente, é uma espécie de pastinha, sabe? E ele é tipo furta-cor. Olha que lindo. Ele é muito lindo. Vou passar aqui. E eu tenho gostado bastante, assim, de usar ele. Às vezes eu passo ele um pouquinho e depois eu venho com o iluminador normal. Por exemplo, tem esse aqui dessa paleta que eu vou mostrar pra vocês que ele também é roxinho. Então, às vezes, eu passo ele um pouquinho assim com o dedo. Eu não passo muito. E depois eu venho com esse iluminador em pó mesmo que eu gosto bastante. E por último, mas não menos importante, foi o último produto que eu adquiri de iluminador que foi essa paleta aqui que, inclusive, eu estou usando ela bastante nos vídeos junto com vocês porque é uma paleta bem versátil, ó. Ela tem bastante versatilidade, ó. Tem esses tons mais dourados, mais escuros que dá pra usar em peles mais negras, peles escuras. Tem os tons mais claros esse, 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 esse rosinha aqui pra quem gosta pra usar nas peles mais claras nas peles do meu tom um pouco mais claro um pouco mais escuro que minha pele. Estou falando isso, gente, porque, por exemplo, se eu usar um iluminador um iluminador, por exemplo, esse aqui que é muito escuro pro meu tom de pele pode manchar. Ou se uma pessoa mais clara usar um, por exemplo, esse, uma pessoa mais escura usar esse clarinho aqui também não fica legal, entendeu? Fica muito estourado, mancha a pele. Enfim, por isso que eu sempre falo é usar em pele negra, em pele clara por esse motivo, tá? Então é isso. De iluminador eu tenho esses três, esses três iluminadores aqui. E antes, gente, antes de eu ter esses três iluminadores eu usava sombra. Eu usava, tem umas sombras da Mary Kay que são bem pigmentadas e são brilhosas, não são com glitter e dava pra usar super como iluminador. Eu usava várias sombras como se fosse iluminador. Há bastante tempo eu usei sombras como iluminador. Então, eu gosto bastante de mostrar esses produtos pra vocês que é aos poucos que eu fui adquirindo, entendeu? Não foi de uma vez que eu saí comprando tudo. É aos poucos que a gente vai adquirindo as coisas. E de iluminadores, não, de bronzes e contornos. Contornos são esses quatro aqui que eu mostrei pra vocês. Então é isso. Esses são os meus iluminadores e os meus contornos. Eu já liberei vários vídeos aqui mostrando mostrando delineadores, paletas de sombras, pó compacto, corretivo, base, blá, 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 blá. Tem vários vídeos aqui em que eu mostro tudinho pra vocês que eu tenho. Beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não assistiu o vídeo dessa maquiagem que eu imitei, tentei reproduzir uma maquiagem da Carla Beatriz. Então vem aqui na descrição do vídeo, vou deixar aqui na descrição do vídeo ou aqui no izinho, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!